Bom, vamos comentar sobre o Minha Casa Minha Vida, tá? Porque agora o rei dos pobres, o deus dos pobres, o pai dos pobres, voltou com o Minha Casa Minha Vida, né? E aí nós já temos a primeira fake news, né? Porque o Minha Casa Minha Vida, ele nunca parou, né? Quando o Bolsonaro entrou no poder, e todo político quando ele entra no poder, todo presidente novo, ele troca os nomes de todos os auxílios que tem, bota um nomezinho bonito dele, que ele acha mais bonito, e ele vende como sendo que foi ele que criou, algumas pessoas entendem que foi ele que criou, outras pessoas que não têm filiação com sanguínea conseguem entender que ele só mudou o nome, né? Tipo, o Minha Casa Minha Vida passou a ser Minha Casa Verde Amarela. Sim, é o mesmo plano, é exatamente o mesmo plano, pras mesmas faixas de pessoas, com os mesmos benefícios, com os mesmos subsídios, só que não é mais Minha Casa Minha Vida, era Minha Casa Verde Amarela. Ok, sem problemas. E agora o Lula voltou com o Minha Casa Minha Vida, porque a gente tinha acabado com Minha Casa Minha Vida, e agora Minha Casa Minha Vida voltou. Na verdade ele pegou Minha Casa Verde Amarela e botou Minha Casa Minha Vida e deu. Só que agora nós temos um problema, né? Um problema que ele, eu já falei diversas vezes aqui no canal, né? Ser um pouco mais velho do que muitos de vocês é algo interessante, porque o que vocês leram eu vivi, né? Então eu vivi quando começou lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, isso talvez há 16, 18, quase 20 anos atrás, começou Minha Casa Minha Vida, não é mesmo? E eu já era um bom bovino gadoso, portador da minha CLT, contribuindo aí pra FGTS, ganhando meu décimo terceiro, né? Eu estava feliz da vida, todo pimposo, né? Eu tinha acabado de sair de um emprego onde eu trabalhava num ateliê e fui pra uma empresa onde eu trabalhava com exportação e importação, e eu estava todo pimposo e falei, cara, você quer saber? Eu sou um jovem, eu vou comprar a minha casa. Então primeiro eu vou contar toda essa história, eu vou contar a história aqui do Minha Casa Minha Vida, peguem uma pipoca e tudo mais. E aí eu lembro até hoje que uma pessoa da minha família conseguiu pegar a Minha Casa Minha Vida, bem no comecinho, a pessoa já ia tirar um financiamento. Aí entrou a Minha Casa Minha Vida, a pessoa pegou ali no primeiro lote, que é a primeira leva que teve. Pegou 100 mil, acho que era 95 mil, 90 mil, não lembro agora, mas era entre 90 e 100 mil reais o valor do primeiro lote do Minha Casa Minha Vida. Eu lembro que essa pessoa comprou um terreno, esse terreno custava acho que era 25 a 30 mil. Eu lembro porque a gente foi olhar, porque tinha terreno do lado, e essa pessoa falou, pô, se tu comprasse aqui do lado nós iríamos ser vizinhos. Eu falei, olha que interessante, não é mesmo? E aí eu fui atrás pra ver também essas paradas dos benefícios do Minha Casa Minha Vida. E essa pessoa comprou um terreno que era 25 a 30 mil, fez uma casa, tinha limitação de tamanho da casa, podia ser uma casa até 50 metros quadrados, ou 45 ou 50 metros quadrados. Essa pessoa fez uma casa no limite lá e tal, de 45, poucos metros quadrados, e essa pessoa fez um ótimo negócio. Hoje mesmo, eu conversei com essa pessoa, tá? Eu já conversei com essa pessoa, ela tá no final dos pagamentos do Minha Casa Minha Vida, e ela tá pagando menos de 200 pila por mês de prestação. Olha que interessante, não é mesmo? Essa pessoa comprou uma casa, então, há, sei lá, quase 20 anos atrás, hoje tá nos últimos anos de pagamento, e tá pagando, em vez de pagar aluguel, como eu que pago 2.500 reais de aluguel por mês, eu tá pagando 200 pila pra morar na sua casa. Olha que interessante, não é mesmo? E aí aconteceu uma parada que mostrou que o Minha Casa Minha Vida veio pra prejudicar o pobre e não pra ajudar. E aí a gente vai fazer uma coisa que os esquerdistas veem, isso é a mesma coisa que um vampiro vê um crucifixo, né? Vamos usar aqui números, vamos usar aqui números, vamos usar a matemática, tá? Então, olha só. Então, a gente vai pegar aqui que o Minha Casa Minha Vida, lá no começo, ele era cerca de 100 mil reais, tá? 100 mil reais, tá? 100k, vamos colocar. Os terrenos, naquela época, eram, eram, tá? De 15 a 35k. Vamos colocar aqui, de 15 a 35k. Então, sobrava, se tu pegasse 100 mil do Minha Casa Minha Vida, tu conseguia fazer tua casa lá de 50 metros, né? Era 45 a 50 metros, eu não lembro agora qual que era o limite, né? Mas isso, isso, vamos botar 50 aqui pra termos didáticos, tá? Então, o que que acontece? Lá naquela, hoje, pra construir uma casa aqui onde eu moro, Estância Évela, no Rio Grande do Sul, é cerca de 2.600 reais o metro, por metro, tá? Naquela época, não era nem 800 pila, não era nem 800 pila o metro, né? Automaticamente, a gente consegue entender que, né? Se a pessoa pegar 100 mil do Minha Casa Minha Vida, se ela pegar 100 mil do Minha Casa Minha Vida, né? 100 mil reais. E ela comprar um terreno de 35, opa, 100 mil reais, menos 35, sobra 65 mil. Só que o máximo que dava pra construir a casa era 50 metros quadrados. Só que como o metro quadrado, como o metro quadrado custava na época... Cara, eu tô tirando esses números aqui de uma memória antiga. Os números provavelmente estão levemente diferentes disso. Como 50 vezes 800, que era o que custava pra fazer uma casa naquela época, era 40 mil, hum, nós temos um problema. Nós temos um problema aqui. Se o governo tá liberando 100 mil, se o governo tá liberando 100 mil, a pessoa tá gastando 35 pra comprar um terreno. Vamos chutar alto um terreno, tá? Vamos chutar alto aqui o terreno, tá? E tá sobrando, e tá sobrando, então, 65 mil pra ele fazer uma casa. Só que como o governo só libera 50 metros, e por metro custa 800 pila pra fazer, e isso há 20 anos atrás, galera. Hoje os valores mudaram. Hum, não vai dar pra gente cobrar 60... Não vai dar pra ele tirar... Vai dar guru, vai sobrar 25 mil. Teoricamente, no mundo perfeito, a pessoa, em vez de tirar 100 mil, em vez da pessoa tirar 100 mil, a pessoa tiraria 75 mil. A pessoa tiraria 75 mil. Ela compraria um terreno de 35 mil, sobraria 40 mil pra fazer a casa dela. Perfeito? Então, o governo deu até 100 mil pras pessoas comprarem. Só que ela precisa de só de 75 mil pra fazer. Só preciso de 75k. O que que aconteceu instantaneamente? Esses terrenos de 15 a 35 mil. As pessoas sabendo que o governo estava liberando até 100 mil pras pessoas fazerem a casa. O que que aconteceu com o valor dos terrenos? O que que aconteceu? Encareceram para... Subiram de 35 a 55 mil. E o metro construído, o metro construído já não era mais 800 pila. Já foi pra 850. Foi pra 950. Foi pra 950. Hoje, aqui, onde eu moro, o metro custa 2,600. De uma casa de médio padrão. Tem uma... Tem casas de baixo padrão, médio padrão e alto padrão. Isso aqui, 2,600 hoje, é uma casa de médio padrão. Não é uma casa luxuosa. E também não é uma casa simples. Vai ter reboco nas paredes, vai ter acabamento, vai ser 2,600 o metro, tá? Então, o que aconteceu? Aquele benefício que o governo deu de qualquer pessoa poder tirar até 100 mil reais, na verdade, o que aconteceu? Ele aumentou o valor dos terrenos, ele aumentou o valor do material de construção. Tem uma questão também de oferta e demanda, por isso que os materiais de construção subiram um pouco, mas os terrenos subiram na crocodilagem. Não é mesmo? Só que o que aconteceu? Muito rapidamente, muito rapidamente, os terrenos não pararam nos 35, 50 mil. Os terrenos passaram a ser no mínimo 55 mil e até 75 mil. Só que daí, se o cara pegar... Se o cara pegar 55 a 75 mil, ele já não consegue fazer a casa de 50 metros dele porque o metro tá a 950. Aí, o que o governo conseguiu pra ajudar o pobre? O que o governo fez pra ajudar o pobre? Ah, pessoal, fiquem tranquilos, porque agora o Minha Casa Minha Vida é até 120 mil. E aí, o que aconteceu com os terrenos? Subiram de novo. Os terrenos foram pra 65? Ah, 85. A 90 mil. E aí, o que o governo falou? Não! Minha Casa Minha Vida agora, pessoal, é até 140 mil. Vou botar aqui, ó. Limite do Minha Casa Minha Vida. Tá? Limite do Minha Casa Minha Vida. Só que essa brincadeira aqui, só que essa brincadeira aqui, essa sacanagem aqui, essa sacanagem, ela não parou. Essa sacanagem, ela não parou nunca. Aí, o que acontece? Os terrenos daí subiram pra 90 mil a 120. Novamente, não dava pra te tirar a Minha Casa Minha Vida, comprar um terreno de 90 a 120 mil e fazer um pé d'água, fazer uma casa de merda, um buraco de cu, uma casa de tatu, entendeu? Com o resto do valor. Então o governo fez o quê? Não, agora a gente vai aumentar pra 160 mil. Agora a gente vai aumentar pra 180 mil. Agora a gente vai aumentar pra 200 mil. Agora a gente vai aumentar pra 220 mil. Agora a gente vai aumentar pra 264 mil, que era o valor que tava até agora. Só que nesse valor de 264 mil, onde tu vai fazer um cu de tatu lá, onde tu vai pegar 260 mil e quanto terminar de pagar, tu vai ter pago 1.4 milhão de reais. Então faz o L. Para, para, para André. Para de mandar o pessoal fazer o L. Só que eu queria o que acontece. Hoje tá 264 mil Minha Casa Minha Vida. Tava 264 mil. Os terrenos, tu acha que quanto que foram os terrenos? Meus queridos. Meus queridos. É sempre assim, eles pegam, vamos pensar que uma casa de baixo padrão hoje, uma casa de baixo padrão tá 1.500 reais, vezes 50, que é o limite do Minha Casa Minha Vida. Eu não sei qual é o limite hoje, eu sei que o limite já mudou. Se tá 75 mil, é o mínimo dos mínimos pra fazer uma casa de baixo padrão de 50 metros, o que que eles vão fazer? Eles vão pegar 264 mil menos 75. O valor dos terrenos passou a ser quanto? Passou a ser de 160 mil a 189 mil. Porque daí, junta isso, junta os 75 mil pra fazer uma casa de 50 metros quadrados e dá os 264 mil do Minha Casa Minha Vida. Eu sei, a cabeça de muitos de vocês tá doendo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu entendo, eu entendo vocês. E agora, já que o governo não cansa de estimular a economia e ele não cansa de dar benefícios para o pobre, onde, olha o benefício que o governo deu, o governo deu um benefício pro pobre que hoje ele pode comprar uma casa que há 15 anos atrás custava menos de um terço do que ela custa pagando de 3 a 4 vezes o valor que ela realmente deveria estar custando. E não é lindo, não é maravilhoso? E agora, o que que acontece? Aí vem agora o Lula, né, pra ajudar o PROB, pra ajudar o PROB, comedor de Abroba, o valor sai de 264 mil para 350 mil. E agora eu pergunto pra vocês, o que que vai acontecer em ter aumentado em quase 90 mil reais mais o limite do Minha Casa Minha Vida? Metro quadrado mais caro, terrenos mais caros. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Ponto final. 250 mil terreno. Aqui na minha cidade não tem mais terreno 250 mil só pra dentro do bairro, cara. então o que que acontece? E aí, esse terreno que era de 160 a 189? Esse terreno que era de 160 a 189? Ah, meu querido, eu tenho uma ponte pra te vender de 240 a 260, talvez 270 mil. Entendeu? então você tá entendendo que esse terreno lá atrás, esse terreno lá atrás, lá atrás, custava o mesmo terreno e hoje ele custa mais de 10 vezes mais caro. Ah, André, mas isso é porque a cidade cresceu. Sim, tem um milhão de desculpas, mas nada me tira da cabeça que essa liberar crédito muitas vezes pra pessoas que não tem condições de pagar vão encarecer mais ainda os terrenos, encarecer mais ainda os aluguéis e encarecer mais ainda a construção das casas. Eu não vou mentir pra vocês. Eu comentei pra vocês lá no final do ano passado, na metade do ano passado que eu tava vendo um financiamento pra fazer minha casa. Um financiamento pra fazer minha casa. Eu fui lá ver o Minha Casa Verde Amarela e eu comentei, no dia que eu fui, eu fiz até o vídeo, eu fiz até uma live aqui no canal, eu comentei pra vocês, né? Eu tinha que dar 50 e poucos mil de entrada, daí eu tinha que pagar 48 mil pro pedreiro, aí eu tinha que pagar mais um muro separado. Bom, resumindo, pra conseguir tirar o financiamento, não era Minha Casa Verde Amarela, mas era um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Eu tinha que dar uns 120 mil reais de entrada. Eu tinha que dar 120 de entrada. Tá ligado? Eu falei, não, eu vou esperar mais um pouco, né? Eu vou esperar mais um pouco, porque vai vir o governo do amor e eu sei que o governo, eu tinha certeza, galera, eu tinha certeza absoluta que isso ia acontecer. Hoje, 350 mil, hoje, pra fazer minha casa hoje, pra fazer minha casa hoje, eu gostaria de fazer uma casa de 120 metros quadrados, 120 vezes 2.600. Eu gastaria 312 mil. Hoje, eu teria que tirar 312 mil no banco pra fazer minha casa. vou tirar o Minha Casa da Minha Vida, meus queridos. Vou tirar o Minha... Aquele sonho que o André tinha há 20 anos atrás, 18, 20 anos atrás, entre 15 a 18 anos atrás, vai se tornar realidade. Vou poder ter o benefício, vou poder ter o benefício de comprar a minha casa pagando 4 a 5 vezes o valor que ela era há 10 anos atrás, e vou ter o benefício de poder tirar 300 mil no banco pra pagar 1.4, 1.5 milhão de reais até eu terminar de pagar. Muito obrigado a todos que apoiam essas medidas populistas de vocês aí. Com certeza, com certeza, isso não vai ajudar o pobre de maneira nenhuma. Isso com certeza não vai ajudar o pobre de maneira nenhuma. Muitas pessoas vão falar não, André, mas esse 350 pau aí é pra classe média, não é mesmo? Beleza, é pra classe média e vai encarecer todos os terrenos pros pobres também, né? Outra coisa que a gente precisa comentar é que 40% de todo mundo que pegou Minha Casa Minha Vida está inadimplente. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso ou não sabiam? A inadimplência no Minha Casa Minha Vida ou Minha Casa Verde e Amarela é 40%. 40% das pessoas que pegaram o financiamento não conseguiram pagar. Eu vou pegar. Talvez eu também não pague. E talvez eu também não pague. Porque eu vou esperar o governo do amor dar um abatimento, vou esperar o pessoal fazer exatamente como eles fizeram no Fies, né? Isso vai ser pra agradar o funcionalismo público de médio escalão. É pra isso que vai funcionar isso aí. Porque os benefícios ali também do Minha Casa desse lote de 350 mil é um benefício limitado. Tem não sei quantos bilhões pra dar amortização e não sei o que. É besteira. É tudo papo. Tu vai pagar os juros pra caralho. Isso é só pra agradar essa galera. É pra agradar os funcionários públicos aí. Então é complicado, né? É muito complicado. E esse dinheiro tá saindo do trabalhador, né, irmão? Tá saindo de quem tá comprando casa e de quem não tá comprando casa. Eu achava que o Minha Casa Minha Vida funcionava assim, ó. A chefe que o governo imprimia dinheiro e ele pagava antes e nós pagávamos depois, sabe, os juros e fôssemos pagar. Mas não é, né? Eles pegam esse dinheiro do FGTS do trabalhador. É mais maquiavélico do que eu imaginava, cara. É mais maquiavélico.